Lixeiro que é que eu quero colocar, vou em estilo, acessórios, vou tirar o respirador, veículos, função remota, ligar, deixar a moto ligada, estilo, lixeiro já está aqui. Quando eu subir na moto, ele fizer o movimento com a mão que vai por o capacete, eu aperto traje lixeiro. Perfeito. Está aqui. Agora eu saio dessa tela e vou correndo lá dentro para salvar o traje. Perfeito. Está na mão dele aqui, o capacete. Vou editar traje salvos. Aí, voltei. Ele colocou. Fui na tela, voltei, ele colocou. Agora eu vou editar. Lixeiro. Confirmar. Tá aí. Só sair daqui. Mais um traje salvo para vocês aí. Capacete com o respirador.